Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Nós estamos aqui para a aula 123 do projeto Videoaulas do Chateau. O projeto Videoaulas do Chateau se compromete a lecionar 300 videoaulas sobre administração ou gestão, como vocês quiserem chamar. A administração é uma atividade muito importante para o desenvolvimento de uma organização, seja ela uma organização pública ou uma organização privada. Ela é importante também para o desenvolvimento da carreira de um profissional ou até para a sua vida pessoal. Organizações públicas se beneficiam da administração ou gestão, assim como organizações privadas. Estamos falando também de organizações municipais, organizações estaduais ou até países. A administração faz a diferença na vida das organizações e na vida das pessoas. O nosso programa é constituído de 15 disciplinas. Essas 15 disciplinas, 4 já foram lecionadas. Princípios de gestão, teorias das organizações, fundamentos da economia e gestão da cadeia de suprimentos. Estamos agora lecionando a 5ª disciplina que é a gestão estratégica. Portanto, hoje, nós lecionaremos a videoaula número 3 de 30 videoaulas sobre gestão estratégica. Bom, o que queremos conversar hoje? Nas duas videoaulas de gestão estratégica já apresentadas, nós falamos sobre a administração estratégica em si. Hoje, vamos falar sobre o administrador estratégico. Bom, o administrador estratégico, ele tem que conhecer o seu trabalho de administrador? Obviamente que sim. E nós já vimos na primeira disciplina, em princípios de gestão, que administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, é claro que o gestor, ele tem que conhecer isso. Mas basta somente isso, ter o conhecimento da parte técnica? Obviamente não. Ele precisa saber também lidar com pessoas. Então, ele tem que ser capaz de ouvir, ele tem que ser capaz de interagir, de negociar, ele tem que ser flexível na maneira de lidar com gente. Então, toda essa parte ligada ao contato humano, a lidar com pessoas, é muito importante para o administrador que quer ser estratégico. Afinal, ele tem que fazer a estratégia dele acontecer. E como é que ele vai fazer essa estratégia acontecer, se ele não combinar com as pessoas? Então, o lado humano é tão importante quanto o lado técnico. Outro ponto que é importante, é que tem que se conhecer o negócio. Então, se ele trabalha com metalurgia, ele tem que conhecer o negócio de metalurgia. Se ele trabalha com eletrodomésticos, ele tem que conhecer o negócio de eletrodomésticos. E se ele conhece, se ele trabalha com biscoitos e doces em geral, etc., ele tem que conhecer o ramo de negócios que ele trabalha. Então, esses três pontos são importantes. Conhecer gestão, conhecer lidar com gente e conhecer o ramo de negócios. Mas algumas características que são importantes ao administrador que quer ser estratégico também é o seguinte. Precisa saber trabalhar com turbulências do ambiente. Por quê? Porque o ambiente, a gente nunca sabe como ele se desenvolverá ao longo do tempo. Então, simplesmente pode acontecer assim. Ah, não aconteceu o que eu esperava. Eu vou jogar meu planejamento estratégico no lixo. Parênteses. Planejamento estratégico, a gente vai conversar mais na frente o que é. Eu antecipo que é um documento que anuncia as estratégias da organização. É assim? O ambiente não foi da maneira que ele queria, jogou o planejamento estratégico no lixo? Claro que não. Ele tem que pensar maneiras de lidar com aquele ambiente que era diferente do que ele esperava, sem abrir mão do planejamento que ele tinha. Portanto, ter flexibilidade nesse sentido, saber lidar com a turbulência ambiental é importante. Outro ponto. Saber assumir responsabilidades. Por quê? Alguma coisa dá errado. Aí ele vai lá e joga a culpa na equipe. Não, a culpa nunca é da equipe. A culpa é sempre do gestor. Quando o gestor assume a responsabilidade pelo erro, ele protege a equipe. Ele conforta a equipe. Ele dá segurança para a equipe e para a equipe ir em frente. E isso facilita o cumprimento da estratégia. E finalmente, tem que saber estabelecer prioridades. Vocês devem lembrar lá da aula de princípios de gestão também, que existem três níveis na organização. O nível estratégico, o tático e o operacional. Então, o gestor que é estratégico, ele se concentra nas atividades estratégicas. São o quê? A representação da organização ao nível externo. Se concentrar nas atividades que são gerais da empresa, que são holísticas da empresa. E atuar como um mediador de conflito entre as áreas. Então, essas são as atividades centrais, as atividades estratégicas, nas quais o gestor estratégico deve se concentrar. Essas são as suas prioridades. Bom, gente, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu agradeço pela atenção. Se você gostou, curte aí, dá o seu like. Também compartilha. Se você quiser receber os vídeos em tempo real, é só se inscrever no canal. E se você quiser receber, além desses vídeos, ou os vídeos de outras aulas, ou outros vídeos sobre outros assuntos que eu comento, no canal você também encontra. E além disso, no meu blog, eu tenho um blog, que é o blog do Chateau, você encontra textos que eu escrevo. A minha grande paixão, na verdade, é escrever textos. Então, faça uma visita no blog do Chateau que você encontra os meus textos. Muito obrigado.